Olá a todos, eu queria mostrar nesse vídeo para vocês, mostrar para vocês a nossa ferramenta mais recente, que na verdade é uma adaptação de uma ferramenta que nós já temos, nós já temos um bot que trabalha com a revisão da literatura. Basicamente esse aqui ele vai ser uma, ele é uma espécie de, ele é uma melhoria, uma adaptação, porque primeiramente queria falar para vocês o que é uma revisão da literatura de forma geral e como que eu geralmente fiz, desde a minha graduação até o meu doutorado, eu segui o mesmo padrão. Basicamente uma coisa que eu sempre falei que escrever monografia, tese, excitação e disciplina. Então você tem que escrever periodicamente, só que você precisa escrever até esse, você pode escrever assim, o que eu chamo de anotação, que é um processo extremamente simples, é basicamente você ler sobre o assunto que você está interessado, às vezes você não sabe o que você vai fazer no final, você só sabe o assunto, então você começa a ler sobre o assunto. Então eu sugiro, eu sempre fiz isso, de começar a anotar. Você cria um hoje no seu computador, um txt, o formato que você preferir, talvez no futuro eu vou adicionar essa função ao site, você pode deixar as anotações no site e depois só fazer a revisão com o bot, mas por enquanto vocês fazem no Word e você vai salvando isso e você vai fazendo anotações. Esse formato especificamente que eu vou mostrar para você, esse é um formato que eu usei muito durante o meu processo de anotação. Basicamente eu sempre coloquei na parte de baixo que é um formato, basicamente, isso aqui é uma referência, peguei uma referência e geralmente eu coloco referência na parte de baixo. Por quê? Isso me ajuda a lembrar, né? Porque muitas vezes a anotação que eu faço pode durar meses, pode durar até anos, né? É bom que você tenha um arquivo que você não perca, que você salva online, salva de alguma forma que você não perca esse arquivo e depois na hora de escrever é só você juntar, né? E você pode talvez separar anotações que são somente importantes ou anotações aleatórias, depois você separa entre anotações que você achar importantes no processo de escrita. É meio difícil de explicar, sabe? Porque isso vai depender muito de caso para caso, mas o importante é que você mantenha essas anotações. E no caso, um formato que eu sempre usei foi esse, né? Eu coloco aqui a referência e coloco aqui em cima a anotação. Entre aspas, geralmente eu gosto de colocar a citação direta, porque aí eu lembro que aquilo é uma coisa copiada, né? Para evitar plástico, evitar esse tipo de problema. E abaixo eu gosto de colocar anotações também, anotações minhas, né? Pensamentos, que na hora que eu estou lendo eu começo a lembrar, começo a pensar. Então o processo de leitura para mim é um processo de reflexão. Quando eu estou pensando, quando eu estou lendo, eu começo a pensar, eu começo a pensar coisas que eu não tinha pensado antes. Então eu gosto de colocar anotações. Mais recentemente eu tenho usado também o PDF, né? O PDF que é uma coisa relativamente, pelo menos eu tenho usado muito mais recentemente, né? Comecei no doutorado e tenho usado muito recentemente. Você coloca aquelas marquinhas, né? Marquinhas, aquelas marquinhas também ajudam. Mas é bom você deixar também sempre um guardado no Word, né? E essas anotações que você pode colocar no... Colocar no... Nas anotações mesmo, o PDF, né? Colocar comentários, né? Eu tenho isso bem útil para mim. E talvez quando você for fazer esse formato aqui, você simplesmente abre o PDF seu e pega essas anotações e coloca na hora lá. Independente se você vai fazer isso no Word, se você vai fazer isso no PDF, né? Não importa. O importante é o formato. O importante é que você mantenha o formato padrão, né? Porque assim o chat-EBT vai entender aquilo, a repetição, né? Ele é um aprendizado de máquina. Então ele aprende muito bem com o que eles chamam de aprendizado de tentativa zero, né? Zero shot, né? Que você não precisa nem dar muitos exemplos, mas é importante que você mantenha um patrão para ele entender o que tem que fazer. Então o padrão mesmo. Eu acho que aqui eu não estou interessado. Esse aqui eu peguei direto na BNT, na verdade o site que eu peguei, esse artigo científico é meu. Ele já disponibiliza para você a citação, você só copia, né? Então eu já coloquei. Só que nesse caso especificamente aqui, eu peguei do Kindle, né? Eu sei porque eu já passei muito por isso, né? Eu copio direto a citação aleatória, depois eu tenho que ficar arrumando antes de publicar. E nesse caso eu peguei o que estava disponível lá na Amazon, né? Eu simplesmente peguei o meu nome, o título do livro também, que é meu, o que estava lá como editora, que é edição do autor, né? Eu não estou trabalhando com editora. Essas informações estão todas lá. Eu só coloquei do jeito que eu achei, né? Aqui eu coloquei também. E geralmente a parte mais chata nisso é que depois você tem que ficar, ir lá na BNT, procurar como se cita um artigo de blog, procurar como se cita um Kindle, procurar como se cita... Cada coisa tem uma citação específica. Quando você está fazendo isso durante um bom tempo, você acaba pegando jeito, mas o problema é que quando você usa outro formato, por exemplo, supor que você decide publicar internacionalmente, você usa o formato de psicologia, acho que é a AMA, né? Que é American Society of Psychology, que é um formato bastante usado, que eles usam muito. Então, quando você muda de formato internacional, você tem que voltar para a BNT, aí você esquece. E assim, talvez uma observação boa foi a seguinte, que o chat ABT só vai até 2021. Então, se a BNT se atualizar durante esse período, né? Eu não sei se aconteceu isso, né? Se a BNT se atualizar durante esse período, isso pode dar algumas variações. Por exemplo, eu estava orientando uma aluna algum tempo atrás e a BNT, parece que teve algumas atualizações, né? Era três anos atrás, orientando, e teve algumas atualizações que eu mesmo não reconheci, porque não estava acostumado com aquele formato da BNT, né? Então, assim, é só lembrar isso, o conhecimento só vai até 2021. Mas eu acho que muito provavelmente você vai ter que fazer, vocês vão ter que fazer algum tipo de atualização, algum tipo de, não atualização, algum tipo de ajustes, mas eu, sem querer, assim, eu posso dizer que o resultado do chat ABT está mais ou menos do que eu faço. Eu nunca, quando eu vou clicar artigo, ou clicar manografia, eu nunca fico pitolado em fazer igualzinho a BNT, e nenhum revisor nunca chamou a minha atenção por isso. Até hoje, né? Desde que você faça minimamente igual a BNT, minimamente, você não vai ter problema, entendeu? Então, acho que o chat ABT é o suficiente. Aqui está o texto cru, né? Para vocês, esse é o texto cru. E aqui tem algumas respostas, eu vou deixar para vocês olharem, né? Para vocês verem que tem variações das respostas, mas, basicamente, o que ele faz? Nesse novo formato, ele não somente cria para você o texto, né? Ele não somente cria para você o texto, aqui o texto que ele criou para você, como ele também, como ele também faz para você a citação aqui embaixo, tá vendo? A citação aqui embaixo, que eu estou certinho aqui, tá vendo? Aqui, especificamente, quando eu estava testando, eu lembro que eu mudei o comando, né? Que eu faço alguns testes, o que vocês encontram lá é o resultado de vários testes que eu faço um comando diferente, né? Coisa e tal, que se chama de prompt, na linguagem chat ABT. Aqui, o prompt estava correto, né? Eu ajustei. Ele não somente faz o texto, como ele cita, tá vendo? Se você observar aqui em cima aqui, ó, eu não coloquei citação, tá vendo? Aqui, ó, eu coloquei o... Se você observar aqui, eu coloquei o corte direto, coloquei aqui embaixo a minha observação, só que não tem citação aqui, tá vendo? No formato anterior que eu fiz para vocês, na outra versão desse chat, desse aplicativo, você tinha citação na frente, né? Você tinha os cortes e tinha citação na frente, né? Que é um formato possível. Nesse formato, você não tem citação, né? Eu não tô colocando citação, eu tô colocando só o corte, embaixo coloca a referência. O chat não somente colocou nesse formato 2, né? Que é o correto, que vocês estão lá, e colocou pra você também a citação, tá vendo aqui, ó? Você pega aqui a inovação, ele vem de Pires 2000, né? Que é um artigo meu que eu publiquei, né? Que tá aqui, ó, Pires 2000, né? Tá aqui, ó, a publicação, que já tava no formato de Pires, né? Pegou certinho, né? Pegou certinho, e já colocou Pires, né? Aí pra você pegar esse outro Pires 2022, né? Tá vendo aqui, ó, pra você falar que não tá colando, né? Que o chat ABT não tá colando, né? Pegou Pires, tá vendo aqui, ó, segundo Pires 2022, né? O primeiro tava na BNT, mas o segundo não tá. Esse Pires 2022, tá vendo aqui, ó, Pires 2022, ele não tá na BNT, tá vendo? Ele tá no formato que eu achei lá, ó, meu nome completo, né? Do jeito que eu peguei lá, só peguei, copiei e colei, não tive nenhuma preocupação, né? Só tentei colocar numa ordem mínima pra evitar alguns erros do chat, né? Porque também, assim, não vamos abusar, né? O chat já faz muito. Pegou o nome, só que ele fez, ele reconheceu que a citação do Jorge Guerra Pires é o Pires, né? Tem algumas variações, né? Alguns cita como Guerra Pires, mas esse tipo de erro que o chat tá cometendo, pode cometer especificamente, autores também cometem, tanto que alguns autores você tem que dizer pra eles como citar o seu nome, se é Guerra Pires, se é Pires, né? Aí tem aqueles, o nome tem de Campos, né? Se cita, se você fala de Campos ou Campos, é Campos Melo ou de Campos Melos, né? Isso é a coisa que o chat não tem como resolver, problemas nossos, né? Como se cita uma pessoa, qual que o surname em português, isso aí é umas bagunças que a gente tem nas citações. É tanto que tem um nome, eu chamo de, acho que é OCDI, né? Que é o identificador único do pesquisador, que é pra evitar esse tipo de confusão, né? Aí, então é isso, né? Se você observa, então eu achei que o status foi muito legal, né? Vocês podem testar a ferramenta, né? Se você quiser testar a ferramenta, é super simples, né? A ferramenta tá aqui.